Neuza, hoje o que nós vamos provar aqui? Olha, o seu cappuccino diet, né? O meu é cappuccino tradicional, não diet. E um bolo de banana com canela, passas e nozes. Eu, daqui a pouco eu vou falar do bolo aqui. Eu, uma coisa que é verdade, verdadeira, eu estava vendo a gravação do nosso programa da semana passada e você falava que muitos lugares que a gente vai, e eu ponho um pouquinho de água, tá, gente? Que nós vamos, e não é o verdadeiro cappuccino. Você lembra que você falou isso? Lembro. Lembro. Gente, se vocês experimentarem o cappuccino daqui do Café Mundo, eu gosto de estar tomando sempre o diet, né? Eu tenho certeza absoluta que toda vez que você vier aqui, você vai tomar. Me desculpa, Neuza, mas é a pura realidade. É, vou falar pra você. A gente é bem elogiada pelo café e pelo cappuccino. Tem gente que, tem uma senhora que ela vem aqui, ela mora em São Paulo, ela vem aqui, ela fala assim, eu tenho que vir aqui, ela fala, eu tenho que tomar o cappuccino do Café Mundo. Ela fala, não tem igual. Ela falou, nem em São Paulo eu tomo o cappuccino igual de vocês. Olha só, não sei se dá pro Júlio estar mostrando, mas olha só a consistência, dá pra ver? Olha só a consistência desse cappuccino, gente. Ó, não tem, ó. Você não sente o gosto de adoçante, né? Não, claro não. Não, ele é bem, ele esconde bem o adoçante. Tem gente que fala, é, tem um cliente que vinha aqui, ele falava assim, mas é, é adoçante. Então eu dei o pacote pra ele ler, que é adoçante. E outra coisa, eu quero morrer, gente. Quando eu vou em algum lugar tomar cappuccino, é a maioria, né? Quase todos os lugares, são pouquíssimos que não acontece isso. Não sei se acontece que você vem aquele cappuccino morno, não vem fervendo. Ah, hoje mesmo, uma senhora comprou o cappuccino nosso, ela falou assim, olha, eu não tenho como não vir aqui tomar o cappuccino de vocês. Ela falou assim, o cappuccino de vocês é quente. O café de vocês é quente. Eu falo assim, tem bebidas que, como cerveja, ela é gostosa bem gelada, não é, Solange. E a bebida quente, como café e cappuccino, tem que ser quente. Chocolate quente tem que ser quente, porque senão não é... Gente, às vezes eu não sei o que acontece, você vai tomar por aí, até eles levarem na mesa, eu não sei se eles não esquentam a xícara antes, que nós também não vamos encontrar o nosso segredo aqui, né? É o, olha, eu quero morrer. Aí se você manda esquentar de novo, ela não é nem bom, porque... Ó, o segredo... Não vai contar. O segredo... Não vai contar. Não vai contar. Calma. Não vai contar. A máquina tem que ser boa. A temperatura da água tem que ser 90 graus. Também. Aí tem um jeito de fazer. É que você não vai contar. Não. Tem um jeito de fazer, que a gente aprendeu a fazer pra não ficar... Mesmo que você não esquente a xícara, porque a xícara fica em cima da máquina, a máquina, ela... O vapor, ela mantém a xícara quente. Mas tem gente que gosta bem quente, a gente passa na água quente de novo. Tá contando, gente! Só que... Tem mais segredo, né? Tem, tem um outro segredo que eu não vou contar. E essas meninas aqui foram fazer curso em São Paulo, né? É verdade. Pra aprender tudo isso. É, aí a gente aprende, mas você também tem que ter os truques seus, né? Lá, às vezes, no curso, você não aprende isso daí. É a mesma coisa de casa. Você aprende a fazer um prato de comida, aí você fala, às vezes a pessoa fala, mas ficou frio, mas ficou não sei o quê. Você tem que dar aquele jogo de cintura e você, sabe, fazer seu jeitinho lá e fazer... Ficar quente. Então é a mesma coisa. Só que o segredo de quente, ó, eu não vou contar. Não vai contar. Outra coisa que eu não gosto, quem conhece eu, eu não gosto do quê? Que fruta? Banana. Banana. Banana, não gosto. Mas aqui, vamos mostrar. Aqui tem um bolo de banana. Olha, fazia muitos anos que eu... E olha que, né, o Café Moon tá comigo há sete anos, graças a Deus, desde quando eu comecei o programa. Pode ficar no bolo aqui. Eu já comi esse bolo quando o André ainda estava aqui. Depois eu nunca mais comi. E eu gostei. O que que tem nesse bolo? Banana, canela, passas e nozes. Não tem farinha. Não tem farinha de trigo. Vamos provar, gente. Aí do meu câmera falou assim, mas você vai comer banana? Falei, mas você não conhece essa banana aqui. E você pôs um pouquinho pra ficar quente? É, porque como a gente faz, ele fica na geladeira, né? Porque não dá pra você fazer bolo toda hora, né? Aí a gente pede e põe no micro-onda, não parece que saiu na hora. Ele fica quentinho, macio. Fica bom, né? É, não saiu na hora? Não, não foi. Isso aí ela trouxe de manhã cedo, né? Pra nós. Então, conforme o decorrer do dia, a gente vai esquentando pra pessoa. Tem gente que não gosta. Gente do céu, fica bom. E olha, combinação perfeita. Nós falávamos de combinação outro dia, mas eu tô vendo aqui que é a combinação perfeita. Bolo de banana. Outro dia eu fiz um bolo de banana aqui, e eu fiz o meu bolo de banana aqui, e eu servi na mesa ali pra ela e mais uma amiga. Quando eu vi, ela comeu tudo o bolo. Aí eu falei, isso porque ela não gosta de bolo de banana, né? Excelente. E eu, né? Você. Você falou, nossa, que bolo gostoso. Eu falei, é de banana? É esse aí. Bom. Gente. Fala uma coisa. Mas esse bolo de banana pra você servir num café da tarde, assim, você faz uma reunião num café da tarde, e de manhã não tem coisa melhor. Não. Não vai farinha. Não vai farinha. Bom, gente. Vocês têm que vir pra cá. Tem que vir pra cá pra vocês conhecerem. Tem muita coisa. Tem encomenda de bolo, né? Tem. A gente faz encomenda de bolo. Às vezes de docinhos também. Tem gente que pede. De salgadinhos. Às vezes tem pessoas que pedem também. E o que a pessoa precisar. Que até os caldos a turma liga encomendando pra levar, né? E os caldos daqui, gente? É, já estamos fazendo de novo já. Tá bom. É. Agora parece que vai vir uma frente fria, né? Vai se fazer frio, ó. E o caldo é tudo de bom. Tá bom? Então vem pra cá, ó. Vem pra cá. Vem conhecer as delícias aqui do Café Monde.